Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Sarkis, professor de matemática e raciocinológica aqui pela rede Atualizar de Ensino. Nós estamos resolvendo questões sobre juros simples, que nós demos início em aulas anteriores. Nessa aula especificamente, nós vamos resolver alguns exercícios sobre juros simples, ok? Então vamos lá, acompanhe o enunciado da primeira questão aí na telinha. A questão número 1 diz assim, calcule os juros simples de R$ 1.200 a 13% AT por 4 meses e 15 dias. Muito bem, então para você que assistiu as aulas anteriores, deve estar lembrado que eu frisei que era muito importante que você tivesse o conceito do que é capital, do que é taxa de juros, período de tempo e montante. Por quê? Porque ao ler o texto eu tenho que agora identificar essas grandezas dentro do exercício. Então, é muito importante que quando eu leio o exercício, eu faça essa conexão com o que é cada uma das grandezas. Então, retornando à leitura do texto, nós dizemos assim, calcular os juros simples. Então, ele está pedindo que você calcule o valor de J. J simboliza os juros de R$ 1.200. Então, ele está me dando uma quantia de R$ 1.200. R$ 1.300. A 13%, 13% AT. Por 4 meses, 4 meses e 15 dias. Então, ele quer que você calcule os juros de um empréstimo a uma taxa de 13% AT, taxa de juros simples, durante 4 meses e 15 dias. Bom, nós vimos na aula anterior que a fórmula para calcular os juros é sim. Como é que é a brincadeira mesmo? Tenho que calcular os juros? Você responde sim. Sim. Capital, taxa, tempo. Quando ele informou que é uma quantia de R$ 1.200,00, R$ 1.200,00 é o valor do empréstimo. É o quanto eu fui e peguei emprestado, ou o quanto que eu emprestei para alguém. Portanto, R$ 1.200,00 representam o capital. É o valor emprestado. Ao dizer 13% AT, ele está me dando a taxa de juros. E essa não tem como confundir, né? O valor em porcentagem sempre se refere à taxa. 4 meses e 15 dias também é muito tranquilo, porque meses e dias representam unidades de tempo, de período. Portanto, nós temos aqui o valor de N. Acontece que nesse problema está havendo um conflito entre AT e a unidade de tempo, porque a taxa foi dada ao trimestre e o período foi dado em 4 meses e 15 dias. Então, como eu disse na aula anterior, essas duas grandezas, elas têm que falar a mesma língua, o mesmo idioma. Então, se a taxa está sendo dada ao trimestre, eu tenho que pegar o período de tempo e transformar em trimestre. Então, vamos relembrar uma coisinha, que um trimestre corresponde a 3 meses. Então, a cada 3 meses se completa um trimestre. Ora, se eu tenho 4 meses e 15 dias, eu tenho 3 meses completos, mais 1 mês completo e mais metade de 1 mês. 4 meses e 15 dias são 3 meses completos, mais 1 mês e mais meio mês. Esses 3 primeiros meses formam 1 trimestre. 1 mês e mais meio, 1 mês e meio, forma meio trimestre. Metade de 1 trimestre. O que quer dizer, então, que eu tenho 1,5 trimestre. Portanto, 4 meses e 15 dias equivale a 1 trimestre e meio. Com isso, eu estou fazendo com que a taxa e o tempo falem a mesma língua. Taxa, taxa em trimestre, tempo em trimestre. Ah, professor, mas eu aprendi que eu posso mudar tudo para uma outra unidade de tempo. Fica tranquilo, pode fazer. Desde que estejam falando a mesma língua, você pode usar em qualquer unidade de tempo. Tipo, quer passar tudo isso para dia, fica à vontade. Só que você tem que fazer a conta de forma correta. Perfeito? E lembrando um detalhe. Particularmente, eu te aconselho a não mexer na taxa. Deixa a taxa quietinha. Não mexa na taxa. Deixa a taxa quieta. Mexa sempre no período de tempo. É mais fácil transformar tempo em taxa do que taxa em tempo. Se bem que, se tratando de juros simples, essa transformação seria bem fácil também. O problema maior estará lá no juro composto. Então, como a gente já tem essa visão, a gente já enxerga que lá na frente nós vamos ter um problema meio complicado. Então, já te coloco agora. Entre mexer na taxa e mexer no tempo, é preferível mexer no tempo. Perfeito. Então, agora eu vou para o cálculo. Capital. 1.200. A taxa. 13%. 13 em 100. Vezes. 1,5. Se nós cortarmos dois zeros em cima com o 100 de baixo, nós ficaremos diante dessa situação. portanto, os juros serão 12 vezes 13. 136. Vezes 1,5. Olha, 12 vezes 12 seria 144. com mais 12, uma vez mais 156, né? 156. Muito bem. Agora eu quero multiplicar 156. Por 1,5. Ou seja, é você fazer 156 vezes 1, mais metade de 156. 30. Vão 3. 25 e 3, 28. Vão 2. 5 e 2. 7. 6. 5. 1. 0. 14. Vão 1. 12 e 1. 13. Vão 1. Perfeito? Como aqui tem uma casa após a vírgula. Resposta. Os juros correspondente é de R$ 234. Então você pega emprestado R$ 1.200 a uma taxa de 13% ao trimestre durante 4 meses e 15 dias. Ou seja, um trimestre e meio. Lá no final, você vai pagar de juros R$ 234. Veja que isso que você calculou é o tamanho do juros. Por isso que ele pediu o juro simples. Ok? Então tá, pessoal. Então vamos agora para a questão número 2 que você pode acompanhar na sua telinha aí. Ela diz assim. Qual o capital que é aplicado a juros simples de 1,2% ao mês rende R$ 3.500 de juros em 75 dias? Então vocês observam o seguinte. Ele pergunta. Qual é o capital? Então ele quer saber o valor da letra C que é aplicado a uma taxa de juros taxa I de 1,2% 1,2% rende R$ 3.500 de juros R$ 3.500 R$ 3.500 R$ 3.500 R$ 3.500 de juros. Então ele está me dando o valor de jota. em 75 dias. Então, o período de tempo. Então, observe que nós sempre vamos trabalhar com essas quatro letrinhas. capital, taxa, juros e período de juros. Ora, os juros é de R$ 3.500. reais. O capital é o que eu quero determinar. A taxa de juros é de 1,2%. Olha aí, 1,2%. E atenção agora, aqui que mora o perigo. Porque o tempo foi contabilizado em dias aqui. E a taxa foi dada ao mês. Então eu tenho que converter essa quantidade de dias em meses. Então se para e pensa assim, né? Um mês corresponde a 30 dias. Lembrando o seguinte, em matemática financeira não existe a história de 28, 29 ou 31 dias. Um mês, 30 dias. Ora, se um mês são 30 dias, então 75 dias serão x meses. O que vai levar à conclusão de que x será 75 dividido por 30. Em outras palavras, 2 meses e meio. Então, 75 dias equivale a um universo de tempo de 2 meses e meio. E são esses 2 meses e meio que eu vou escrever justamente aqui. Ora, senhores, passando para lá, eu vou ter 3.500 vezes 100 igual a capital 1,2 vezes 2,5. Vamos fazer essa continha? Sempre é bom, né? Fazer conta com vírgula. para exercitar. 10 vão 1, 4 e 1, 5, 5, 2, 0, 10 vão 1, 3. Como tem uma casa após a vírgula? Uma casa após a vírgula, total de duas casas após a vírgula. Então, por incrível que pareça, essa multiplicação de 1,2 por 2,5 vai dar 3 redondinho. Conclusão, em cima eu vou ter 35 acompanhado de 4 zeros dividido por 3. Esse é o tamanho do nosso capital. Então, seria 35 mil, perdão, 350 mil dividido por 3. Vamos dividir isso por 3? Vamos lá? Olha lá. São 4 zeros, 4 zeros, tudo começa assim. 3 por 3 dá 1, sobra 0, 5 por 3 dá 1, sobram 2, 20 por 3 dá 6, 6, sobram 2, vai dar 116 mil, 666 com 66. Então, o capital aplicado nessas condições, para poder render 3.500 reais de juros, deve ser de 116 mil, 666 com 66. Perfeito? Então, é importante que você observe que a fórmula matemática do juros simples, trabalha com 4 variáveis. Juros, capital, taxa e período de tempo. Evidentemente, que ele vai te dar das 4, ele vai te dar o valor de 3, para você achar a quarta variável. No problema número 1, ele pediu para calcular os juros, ele deu essas 3. Nesse problema agora, ele está pedindo o capital, então ele está dando as 2 demais. Perfeito? Vamos para mais um exercício? Vamos dar uma olhadinha na questão de número 3. Então, você pode acompanhar na telinha, a solução do exercício, o texto, perdão, do exercício número 3, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que ele está colocando para nós. Qual a taxa de juros? Qual a taxa de juros? Então, ele quer saber a taxa de juros, quer saber o valor de i. A qual? Um capital de R$ 1.350, um capital de R$ 1.350, aplicados durante 9 meses, 9 meses, 9 meses, período de tempo, 9 meses, produz juros simples, juros simples de R$ 243,00. Então, ele está pedindo isso, né? Eu quero saber, a que taxa eu devo aplicar um capital de R$ 1.350,00, para que no período de 9 meses, dê um juros equivalente a R$ 243,00. Então, vem a velha perguntinha de sempre. Quer calcular os juros? Você responde, sim. Aí está a fórmula. Agora, nós vamos substituir o valor dos juros, R$ 243,00. O capital aplicado foi de R$ 1.350,00. A taxa de juros é o valor a ser determinado. E o período de tempo é equivalente a 9 meses. Bom, você deve estar se perguntando, sim, mas agora não tem que fazer o encontro das unidades? A resposta é, se você está usando o tempo em meses, a sua taxa vai sair em meses. Portanto, quando eu calcular o valor da taxa, a resposta será dada ao mês. Então, vamos lá. R$ 243,00 sobre R$ 1.350,00 vezes 9. Esse é o valor da taxa. R$ 243,00 dividido por R$ 1.350,00 vezes 9. Bom, aqui uma observação que eu sempre faço ao longo das aulas. O examinador quer que você perca tempo fazendo contas desnecessárias. Por exemplo, a tendência natural do candidato é multiplicar R$ 1.350,00 por 9. Isso vai fazer com que o número aqui fique bem grande. Sempre procura investigar se os números de cima ou o número de cima não consegue simplificar o número de baixo. Por exemplo, nós sabemos que o R$ 243,00 e o 9, eles são múltiplos de 3. Portanto, é possível simplificar ambos por 3. Agora, será que o R$ 243,00 não daria uma conta direta com o próprio 9? Faça essa investigação, né? Veja se esse número não consegue dividir esse. Vamos dar uma olhadinha. R$ 243,00 por 9,00 dá 7 e sobra 0. Então, se nós simplificarmos por 9, aqui dá 1. E o 243 vai dar 27. Pronto, já estou trabalhando com números menores. A mesma coisa eu vou fazer agora com relação ao 27 e ao 1.350. Será que o 1.350 não tem uma relação com o 27? Vamos pensar um pouquinho. Se fosse 27 vezes 10, daria 270, certo? Muito bem. Se fosse 27 vezes 20, daria o dobro, daria 540. Mas se você para e pensa aí, mas espera um pouquinho. 270 é o dobro de 135. Então, nós temos uma relação aqui. Mas vamos supor que você não percebeu isso. Você fala, será que não dá para dividir por 3? Dá. Você sabe que o 27 é divisível por 3. Então, você fala, olha, se eu dividir por 3, aqui vai dar 9. E se eu pegar 1.350 e dividir por 3, olha aí, 4 vezes 3, 12, vão 1. 15 por 3 dá 5, sobra 0, dá 450. Olha lá. Acontece que o 9 está muito ligado com o 45, né? Então, eu posso simplificar. Por 9 dá 1, por 9 dá 5. Conclusão. A taxa será 1 sobre 5. 1 sobre 5 é 0,2. E 0,2 corresponde a 20%. Portanto, nesse nosso exercício, a taxa de juros será de 20% ao mês. A taxa de juros será de 20% ao mês. Perfeito, pessoal? Aqui, cada um faz a forma como achar melhor. Nós aproveitamos o momento para sempre estar dando uma cutucada em vocês com relação à divisão, simplificação de frações. Às vezes, a gente quer fazer uma conta muito grande e a solução não é esse o caminho. O caminho mais fácil é pegar números menores e dividir. Enfim. Mas, fiquem à vontade, cada um faz a continha da forma como achar melhor. Perfeito? Legal. Vamos para um quarto e último exercício para a gente poder encerrar esse nosso encontro de hoje, né? Então, vamos lá. Você pode ler o texto da questão, o número 4, que está aparecendo aí na sua telinha, para a gente poder resolver. A questão diz assim, qual o montante, qual o montante, montante M, de um capital de 3 mil reais, capital 3 mil reais, aplicado por um período de 15 dias, período de tempo de 15 dias, Há uma taxa de juros simples, taxa de juros simples, de 12%, 12% AB. Lembrando que AB é ao bimestre. e que um bimestre corresponde a dois meses. Portanto, ele pede qual o montante de um capital de 3 mil reais, aplicado durante 15 dias, a uma taxa de 12% ao bimestre. bom, então aqui, a questão apresenta uma incongruência entre unidade de tempo e unidade de taxa. Então, olha só, elas estão falando línguas diferentes. Eu tenho que passar de dia para bimestre, ou de bimestre para dia. Mas, seguindo aquela linha de raciocínio, nunca mexa na unidade da taxa. Sempre faça a conversão, a mudança, lá no período de tempo. Ora, senhores, 15 dias equivale a metade de um mês. Portanto, 15 dias corresponde a um quarto de bimestre. Um bimestre são dois meses. 15 dias é metade de um mês. Portanto, eu preciso ter cada 15 dias um quarto de bimestre. perfeito? Então, agora eu venho na fórmula do montante. Capital 1 mais i vezes n. Fórmula do montante. O capital, segundo o exercício, foi de 3 mil reais. A taxa de juros é de 12%. E o período de tempo é de um quarto de bimestre. Então, reforçando a ideia, se a taxa foi dada ao bimestre, passe o tempo para bimestre. Legal. Então, o montante seria de 3 mil reais 1 mais. Se nós simplificarmos 12 por 4, dá 3. E 3 dividido por 100 é 0,03. 3 sobre 100, 0,03. Então, o montante aqui seria de 3 mil que multiplica 1,03. Olha só como a cabeça da gente na hora de fazer a continha não pensa, né? 3 mil é a mesma coisa que 3 vezes 1.000 vezes 1,03. 1.000 vezes 1,03. É só você pegar essa vírgula e dar 3 casas para a direita. 3 vezes 1.030. Ora, multiplicando por 3, isso aqui vai dar 3.090. 3.090. Conclusão. Se eu deixar o dinheiro aplicado durante 15 dias a uma taxa de 12% ao bimestre, ao final de 15 dias eu vou lá e retiro 3.090. Lembrando que montante equivale a valor futuro ou saldo. eu aplico hoje 3.000. Daqui a 15 dias eu retiro 3.090. Desses 3.090 3.000 se referem ao capital consequentemente 90 se referem aos juros. 3.090. 3.000 proveniente do capital 90 proveniente dos juros do rendimento. Ok? Essa aula é uma aula para que você possa começar a adquirir a habilidade de trabalhar com as fórmulas do juros simples e do juros compostos. A experiência da gente leva a pensar o seguinte as bancas examinadoras raras exceções não fazem exercícios diferente desse universo. Mesmo essas questões que aparentemente parecem ser simples na hora da prova elas se tornam mais complicadinhas por exemplo em função desses detalhes de transformar bimestre em dia de transformar trimestre em meses. Então não se iluda não mesmo parecendo ser simples na hora da prova naquele contexto se você não tiver atento a esses detalhes você acaba perdendo uma questão fácil e as bancas examinadoras também nesse assunto elas não vão a fundo a não ser que você esteja fazendo uma prova voltada a uma instituição financeira tipo Banco do Brasil Caixa Econômica um BNDES da Vida enfim instituições que estejam voltadas ao assunto da matemática financeira Receita Federal Fiscal da Fazenda os auditores mas em geral concurso de nível médio que traz matemática financeira eles não passam muito disso daqui ok mais pra frente nós vamos voltar ao assunto juros simples quando eu for resolver questões de juro composto que tem muitas questões que associam o juro composto ao juro simples ok um forte abraço e até o nosso próximo encontro tchau 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 tchau